Aí quando eu entrei no segundo tempo, né, no jogo, a minha primeira jogada já sofri a falta, né. E aí eu já fui me afastando, né, pra quem sou eu pra pegar a bola e, né, e bater. E o Sidorff foi, me chamou. O material já veio correndo lá do lado da defesa. Não, 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 mas sem saber que foi o Sidorff que ele não vai entrar de futebol com o Sidorff. O Sidorff foi o que? Meio que comandava ali a galera? É, Sidorff. Respeito da boa, né. Não tem como, né. Então, o Sidorff, não, quem vai bater vai ser o Adriano. E eu meio que não acredito. Você não ficou gelado, não? Mas é claro, mas eu vou fazer o quê? Vou bater a falta. Se o homem tá mandando. Se o homem tá mandando, aí depois dejetar a bola. Aí eu ajeitei. E aí, graças a Deus. Mas eu tinha de muito longe esse gol, mano. Não, não foi tanto longe, não. Esse garoto que chegou já fazendo esse gol, é. Você olhou pra uma terasa e na hora que a bola entrou? Não. Vou fazer o quê? O cara é grande pra caramba, rapaz. Quem foi o seu melhor, sua melhor dupla de ataque? Que mais se deu bem? Mais me deu bem? É. Acho que eu vou fazer o 9 mesmo. Sério? É, porque eu joguei com ele mais tempo do que os outros, né? Porque na Inter de Milão, às vezes eu jogava com o Vieira e às vezes eu jogava com o Ibra. Aí, então, sempre trocava. Tinha o Martins na... Tinha o Martins também. Corria, né? Meu Deus do céu. Também acostumaram com o Rio de Leão, bota o Calcão. Eu jogava com a Inter no videogame. Ele e o Adriano. Era só tocar pro Adriano pra chutar. Você se jogava no videogame? Eu não. Eu não jogo, cara. Eu não jogo no videogame. Mas você se via pelo menos o seu boneco lá? Não, eu via, eu via, eu via. É, a capa de jogo, cara. Eu fiz com o Prestige e o Xbox. Mas aí, no caso, você via e falava assim, a passada não tá igual a mim, o chute não tá igual a eu. Não, você não se importava assim. Às vezes eu via os caras jogavam, mas nunca... E o cara que se enfrentou, que foi o mais difícil de zagueira, assim, que você falou, puta, cara chata. O Néstor... Ah, nossa. Mais chato que ele batia, te xingava, ameaçava. Era ruim pra sair. Era ruim pra passar por ele, era ruim. O Néstor não era de bater? Não, nunca foi. Bater, não, os caras mais duros, assim, pra... Pra derrubar, aí era o Stan Mialovic. Aí, tem que ver, aí é a parede também, mano. Puta merda. Eu amava o Stan, o Stan. Meu Deus, o Stan era um carecão, parece até um, sei lá, um pilazão danado, rapaz. Até o jeito de andar dele era todo duro, rapaz, tem que ver. Ele era bravo. Ele era bravo também. Quem mais, quem mais, quem mais de zagueiro cê lembra que, tipo, pô... Nessa época, Néstor, Maldini. Cê chegou, chegou a enfrentar o Maldini? Claro, com certeza. Nossa. A zagueia é chata, hein, mano? E o time mais chato da Itália? Sem...